Bom, nós concordamos, então, eu também acho. Achei legal você ter se manifestado aí, dizendo que você acha que dificilmente o PED segura essa bucha até a eleição. Então, daqui até a eleição dos Estados Unidos, a qualquer momento a gente pode ter uma correção muito severa dos mercados mundiais de ações. Então, acho que fica aí, eu pensei em falar isso, não sei se eu cheguei a falar, eu acho que ficaria aí um alerta para quem está com ações que, até se o cara é buy and hold, dessa vez é diferente. Essa frase... Dessa vez pode ser... Dessa vez pode ser diferente. Essa frase é repetida há oito séculos. This Times Difference, essa frase tem destruído patrimônio há oito séculos. Mas, André... Diga o Isaac Newton. Queria te perguntar uma coisa, que eu tenho falado bastante aqui no canal, e queria saber a sua opinião. Digamos que, então, o S&P parta para uma viagem que vai... Ao chegar no primeiro nível Fibonacci, ele teria caído praticamente em 50%. Alguma coisa se salva, o S&P caindo praticamente 50%? Alguma coisa tem chance de subir enquanto o S&P está num processo? E esse processo, como eu já mostrei muitas vezes aqui no canal, se a gente for comparar com o que aconteceu em 2008, que é o que tem de mais fresquinho aí, pandemia é uma coisa muito específica, mas é a coisa que acontece em 20 dias, um mês... Não, sempre tem ações anticíclicas. No nosso caso, por exemplo, ações que são beneficiadas por alta de dólar, mas mesmo ações de exportadoras acabam também sofrendo o impacto de uma recessão global. Eu acho que quando o mercado tem que ser baixa, e Charles Dow falava isso desde o século XIX, cara, se a média está caindo, no caso o Dow Jones Average está caindo, pô, vamos procurar ações para vender, é mais fácil do que ficar procurando ações para comprar que estão remando contra a maré. Tem algumas ações? Tem. Tem rotation? Tem. Eu fiz um estudo a pedido do Estado de Minas em 2011, quando o IBOV estava caindo 24% em 12 meses, e eles pediram para eu comparar uma carteira de ações de growth ou ações de liquidez versus uma carteira defensiva. A ação de growth ou de liquidez estava caindo 36% no período enquanto o IBOV caiu 24%, ou seja, beta maior, etc., mais volatilidade, empresas siderúrgicas, etc. e tinha ainda a OGX ali no meio na época. As empresas defensivas estavam caindo 8%, mas se aplicassem os dividendos, elas iam para mais de 3% de alta em 12 meses. Pouco em relação a juros, sim, mas elas não estavam no vermelho, quem tinha aquela carteira durante aquele ano. Agora, as que estavam caindo 36%, se a gente desconta os dividendos, a queda era reduzida para 33%. Ou seja, não ajudou em nada o dividend yield baixo. Então, quem está em buy and hold, talvez numa hora dessa, por exemplo, clubes de investimento que tem que, por conta de estatuto, de regras, tem que ficar posicionado, enfim, talvez façam um rotation em busca desses papéis defensivos. André Machado, o que é reserva de valor? Para o povo pensar em... Para onde eu vou? Para onde eu vou? O que é reserva de valor? Em termos de ações, eu vou naquela linha... Não, não, não. Ações você já falou, agora chega de ação, não quero mais saber de ações. Em termos de ações... Eu quero saber de commodities e cryptos. Quem sabe, falando em cripto aqui... Pela volatilidade, eu não consigo... Eu não imagino ainda, no meu caso, fazendo reserva. Mas para especular, para trade, é maravilhoso. Mais específica pergunta, André. Se o S&P cair 50% que a gente acha que ele pode cair, o que acontece com o ouro e Bitcoin? A tendência... Por exemplo, o pessoal acha que a tendência é o ouro subir. Porém, se o S&P cai uma barbaridade dessa e o juros sobe, o dólar sobe. E tem que lembrar que o dólar é pago em dólar. O ouro é pago em dólar. Então, não necessariamente o ouro vai subir uma barbaridade porque o S&P caiu. Apesar do conceito de ouro ser reserva global, a gente vê China, a Rússia aumentando as reservas há bastante tempo, no final, a moeda, o dólar, especifica essas commodities. Então, as commodities, principalmente energética, de alimentos, elas tendem a cair, não só porque o dólar subiu, mas também por conta da recessão. E metais, por exemplo, como o ouro, tendem a subir, mas muito menos do que se imagina porque tem o dólar que já está subindo. Então, você tem que fazer essa composição, esse paraí, ouro, ouro, dólar. O Bitcoin, inclusive, você foi o primeiro que eu ouvi nos últimos anos falando do Bitcoin mais como commodities do que como moeda, ele tende, na minha opinião, a cair junto com o S&P, até porque ele tem uma correlação, vem tendo uma correlação, apesar de não é perfeita, ele vem tendo uma correlação com o Nasdaq há bastante tempo. E o Nasdaq, só as big techs já estão batendo aí quase 30% do S&P. Então, se elas corrigirem, porque se o juro sobe, o valuation dela, inclusive esses dias com o juro subindo, é uma puta de uma divergência a gente ver as big techs bombando nesses dias, porra, se os yields estão subindo. Então, o valuation delas deveria fazer elas caírem nesses dias. Ou seja, como o yields é o gráfico mais importante, é o amante de todos os gráficos de todos os mercados do mundo, ele imbicou em tendência de alta de novo depois de uma correção, levou o dólar para cima de novo, para mim essa alta do SP500 e do Nasdaq é fake. Tanto é que o Bitcoin não está acompanhando, ele bateu no terceiro alvo de Fibo e virou, armou o pivô de baixa, está caindo, está antecipando, talvez essa futura correção do mercado de ações. Estou mostrando aqui o 10 anos e agora eu estou mostrando o S&P. Que cara está aí bombando e que hoje fechou no pregão de hoje, o futuro fechou com 0,97. Já abriu o pregão de hoje para amanhã, ele fechou mais. Então, André, que legal. Quem acompanha o canal sabe que eu estou contente, porque eu acho muito legal quando as nossas opiniões coincidem. a gente tem aí uma formação parecida com a nossa análise técnica e tudo mais e eu também acho exatamente a mesma coisa. A gente vê a mesma coisa, não vê coisas diferentes. A gente vê a mesma coisa nos gráficos, isso é muito gratificante. é. É. Obrigado.